Pilhado, tá falando com a gente já? Boa noite desde Noronha, dá seu salve aí, vitória do Flamengo 3x1, mas programa bem quente pra hoje. Boa noite, boa noite aí pra todo mundo. Último dia em Noronha, daqui a pouco eu vou estar em São Paulo com vocês no estúdio. Vou poder espancar o Flávio Prado pessoalmente na mesa, graças a Deus. Tava com saudade de humilhar o Flávio Prado com as atuações do Flamengo do Renato Gaúcho. E só pra lembrar o Flávio Prado, não foi só uma vitória do Flamengo não, foi uma vitória com dois golaços, com dois golaços, golaços em libra por sinal, né? Porque vieram da Inglaterra, Kennedy fez um golaço, Andréas Pereira botou a bola na gaveta, agora o Flamengo tem cobrador de falta. Então, Flávio Prado, vai aguardando que eu tô chegando e tô preparado pra falar com você pessoalmente, pra ver sua carinha de budogue sem dono, aquela carinha que você faz quando não tem o que falar. Então, fica tranquilo que eu tô chegando, que é isso, que foto é essa minha? Gente do céu, que loucura. Mas então é assim que eu vou chegar, vou chegar animado. O garoto, o garoto juventude, imagina isso aí, ele fica brincando com os golfinhos lá, aí ele fica todo animadinho. Fica na hidromassagem do Zé Maria. Jogou com juventude, ainda tiveram sufoco no segundo tempo. Vai te catar, vai, pilha. Pilha, rapidamente, pra gente não encerrar o programa sem falar sobre o Flá, aí de novo, 3x1, você acha que ainda dá nesse campeonato brasileiro? O Flamengo vai buscar tudo, sai desse ano com um título, e o que você achou do jogo? Golaços, como você citou, e um do cara que eu sempre peço, Pedro, não joga e deixa um gol, né? Não existe ele jogar e não deixar um gol. É, eu acho, Fred, que briga sim pelo Brasileirão. Acho que o Flamengo vai brigar, até porque os reservas estão começando a crescer, né? O Kennedy mesmo, tá aparecendo. O Pedro, que você chamou atenção, Fred, não só fez o gol, mas deu um passe magistral pro gol do Kennedy. Ele deu um passe de letra, de primeira pro Kennedy, que foi lindo, lindo passe do Pedro. Então, esse Flamengo ganhando cada vez mais confiança, eu acho, eu acho que o Flamengo briga pelos três títulos que ele tá disputando. Vai pra final da Copa do Brasil, na minha opinião. Já tá na final da Libertadores, e eu acho que briga pelo Brasileirão, até porque os jogadores que estão na reserva e que estão começando a jogar mais, eu acho que estão entrosando. Vou falar com o Gabriel pra ver o nosso Godzilla brabo caindo, porque eu vou ganhar essa aposta de novo. Se quiser, a gente aposta em cima dela, pra ver o Godzilla caindo. E tamo muito junto. A partir de amanhã, tô em São Paulo de novo. E vamos com tudo, Canelada, graças a Deus, fazendo o maior sucesso. Tenho muito orgulho de vocês. Vamos pra cima. Tamo junto, Pilha. Muito orgulho do nosso Canelada mesmo. E obrigado a você que nos acompanha. Dá moral todo dia nas redes sociais. Mesmo com o cara que se foto. O que é isso, cara? O que tá acontecendo aí? Beleza. Golaço, Andréas Pereira. Golaços rolando. Um dia de euforia pra alguns, de, sei lá, susto pra outros. Mas o São Paulo está com um novo treinador. Já tem jogo com o Ceará amanhã. Amanhã. Rapaz. Bom, vamos lá. É uma estreia. Era no Morumbi, né? O Morumbi, ingressos à venda. O torcedor vai estar lá. Sabe que o Rogério conhece bem. Era o grande rival dele lá. Agora com o Thiago Nunes. Ah, é. Não é mais o Guto, né? É, é. O Guto foi pra Bahia. O Guto foi pra Bahia. Bom, beleza. É isso, gente. Estaremos de volta, como sempre, no fim de semana ou amanhã, diretor? Amanhã. Tem seleção. Amanhã, depois de Brasil Uruguai. Será que o Tite vai fazer o Brasil Uruguai? Amanhã, a fabulosa seleção de Tite estará classificada para a Copa do Mundo. Matematicamente. Você não estava aqui, mas o Fred já mostrou o treinamento da seleção. Ah, era em sua homenagem. Será que a gente tem as imagens, diretor? Dá tempo de colocar ainda? É em homenagem ao Flávio Prado. Era imagens do treinamento muito tático do professor Adenora. Responsabilidade. É uma imagem impactante. O Vano fica de sacanagem. Não, é sério, Flavião. É sério. É uma altinha meio bobinho, meio nada, que você fala, ah, agora eu entendi o trabalho do Tite. É muito legal. Todo mundo que fala, aí, Itaio. Aí, para tudo. Você que está nos vendo, imagens táticas. Isso aí. Estão brincando. Isso aí é para dar nota. Isso lá é treino. Isso lá é treino. Pera aí, Flavião. Acabou. Mas você que está acostumado aí com grandes jogos da seleção, está aí a explicação. Esse é o trabalho do Tate. O protagonista joga amanhã, né? Joga Ney? Rafinha. Rafinha. Joga o protagonista Rafinha com... Neymar. Tomara que o Anthony possa jogar também e o tiozão no meio. Vai começar com Rafinha mesmo? Você confia? Você banca? Ele é bola, hein? Ele joga muita bola, Rafinha. Rafinha e Gabriel Jesus no ataque. Deberia botar o Rafinha. Um marca, outro ataca. Deberia botar o Rafinha. Ah, opa. Essa imagem, Flavio, isso aqui é cinco horas atrás, viu? A gente zoou no outro dia, mas essas imagens são de hoje. Eles estão brincando. Você vê, tem muito trabalho tático lá. Eles deixam. Eles deixam, eles mostram o que o treino é. Me engana que eu gosto. Eu jogo na bola. Está aqui, ó. Cinco horas atrás. Trabalho tático. Responsabilidade. Está aqui andando o terceiro tempo do campo. É isso aí. Vou deixar para o Rudy fazer essa imitação. Mas sensacional. Fred, deixa eu mandar um abração para o Silvinho. O Silvinho está voando, meu irmão. É nóis. Está voando o Silvinho mesmo, cara. Sensacional. Está voando mesmo. O pessoal está foda.